Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. Presenciamos essa semana uma chuva de intolerância, a qual foi proporcionada pelos protestantes, a massa mais radical deste meio, e a que mais se deixa levar e ser ludibriada por pastores. Este primeiro print qual você vê, foi um comentário de um tal Anderson Bernardes, um comentário racista e também burro. Abre aspas, Esta simbologia preta, o que o Fernandinho fala, é pura verdade. O que temos é o Senhor dos Senhores Deus, Jesus Cristo, e não terceiros como a parecida. Vide que ele é um racista, idiota, de cara no que fala. Simbologia preta. E depois vemos esta, digamos que, idolatria ao tal Fernandinho. Engraçado que é só você falar de um certo cantor góspel, que vem aquela manada de idólatras protestantes, eles que dizem que não são idólatras, que odeiam a idolatria, mas se você fala do pastor deles, se você aponta alguns erros, eles ficam nervosos e até apelam para o racismo, igual esse idiota fez. Com certeza ele não tem mãe para dar educação. Nós termos Nossa Senhora como Senhora do Brasil, não tira a divindade que tem Nosso Senhor Jesus Cristo. Está em nossos preceitos somente adorar a Deus. Mas os protestantes, como os bons filhos do pai da mentira, gostam de espalhar mentiras, gostam de inventar coisas que adoramos santo, etc, etc. Cada dia mais vemos a profecia estar se cumprindo. Qual está em Apocalipse 12? Qual a serpente imunda? Ataca a Virgem? Que se preocupam tanto com a igreja católica, tem uma lista de pecados que eles dizem que nós cometemos, mas não olha para o próprio amigo. Mentem, agridem as pessoas e pecam por omissão, se calam perante tudo que é de errado que acontece e que propaga suas seitas. Aliás, uma de suas técnicas em debates, etc, é camuflar a seita que eles participam. Se você pergunta, qual a sua congregação? Eles não falam, eles não respondem. Alguns até dizem que não seguem religião, que não tem igreja. Outros simplesmente escondem. É a tática dos filhos do diabo. O amor qual Cristo teve para com sua mãe, deixa eles em ira, deixa eles em revolta. Esquece que um dos principais mandamentos é honrar pai e mãe. Uma parte curiosa, no capítulo 12 do Apocalipse, que deixa claro que Satanás odeia Maria. Ele odeia ela com uma força tremenda. Ele não gosta de ver a grandeza de sua participação no plano de Deus para conosco. Satanás se enfurece. E se alguém colabora na conversão de alguém, óbvio que a pessoa vira alvo do inimigo. Assim foi também como Nossa Senhora. Ela deu à luz ao autor da vida, ao nosso Salvador, e ela virou alvo primeiro, número um, da antiga serpente. E agora vemos estes protestantes. Estranho também ver o silêncio de muito daqueles que se dizem defessores da igreja, que vivem falando sobre a teologia da libertação, mas se calaram perante a tamanho ataque orquestrado por protestantes, só para agradar os seus seguidores, assim como já o faz quando vê alguma polêmica do lado de algumas comunidades modernistas. Estes também fazem o jogo do mal. Estes também são omissos, mornos. Voltando, Eis que todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Nossa Senhora É para quem serve o demônio uma grande barreira, pois foi o primeiro sacrário, pois foi a arca da nova aliança. E o que temos nestas seitas destes protestantes? Estas seitas criadas por Lutero, por Calvino, por não sei lá das quantas, cada garagem pode ser aberta a uma nova seita. Qualquer pessoa pode virar um pastor ungido do nada, sem nenhuma formação, sem nenhuma vivência, pegar a Bíblia a seu bel prazer e como um pastor fez e um tempo atrás, até foi relatado no Ratinho, usou a Bíblia para poder ter várias mulheres. O plano de Lutero falhou e você pode ver os frutos desta apostasia. Você pode ver essas seitas que rasgam a Bíblia, que aceitam de casamento entre pessoas do mesmo sexo, até mesmo pregando prosperidade, criando novos ícones góspeos que vão para um palanque falar heresias e todo mundo bater palma. O plano diabólico de Lutero fracassou e todos os dias se mostra mais fraco, mais falho e torpe. Veja em sua volta, a mesma velocidade que se abre uma seita protestante é a mesma velocidade que ela termina. Sem unidade, são nove mil seitas, nove mil interpretações diferentes, nove mil Jesus, deuses diferentes. E quanto nós, a real igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, há dois mil anos, permanecemos viva e mais viva do que nunca. Reais milagres somente na igreja católica. Está comprovado real resguardo da santa tradição da Bíblia. É nosso. Vocês querem se apropriar de tudo isso. Vocês sentem inveja. Vocês querem detonar o que Jesus Cristo criou. Vocês se unem até com quem repudia Jesus, o Estado de Israel. Estado qual persegue cristãos, vende seus bens, roubando-os, aliás, para depois vender. Podem fazer um milhão dessas micaretas gospel de marcha. Somente uma missa simples celebrada vale mais que milhões e milhões destas marchas e milhões e milhões de cultos nestas suas seitas. São, como o pai de vocês, o pai da mentira, Lúcifer, perdedores. e sempre serão. Podem dormir com esta. Milhões de ofensas e chacotas que façam contra a Mãe de Deus, Nossa Senhora, nunca vai ferir sua imagem. Nunca vai tirar a importância do seu sim ao nosso Deus para aceitar esta missão, para ser a Mãe de Jesus. Nunca vai apagar as tantas e tantas intercessões e milagres. Não adianta nem tentar rasgar a Bíblia como vocês sempre fazem. Maria sempre será a Senhora do Brasil, a Senhora de todo o Universo, Mãe de Deus. E vocês, meros perdedores, crias de Lutero, filhos do pai da mentira e serpente sendo pisada, convertam-se. Larguem a idolatria ao gospel, larguem a mentira, venham para a real igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é católica, apostólica, romana. E aos que fizeram silêncio perante todas estas polêmicas para somente agradar o mundo, agradar os seus amiguinhos, convertam-se também. Não adianta querer atacar somente a teologia da libertação e esquecer do modernismo que certas comunidades propagam e também os ataques dos protestantes contra nós. Larguem de querer agradar o mundo. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e tenham uma boa semana. Maria sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.